Estrogonofe de frango, saudável, saboroso, fit, funcional e que ainda auxilia na prevenção e tratamento de diversas doenças. Sim, é possível, você vai aprender comigo aqui nesse vídeo. Quem aí não gosta daquele estrogonofe? O estrogonofe ele tá presente em várias e várias mesas dos brasileiros, não é mesmo? E se você quer aprender essa receita de verdade, uma receita feita com biomassa de banana verde, uma receita diferenciada das tradicionais, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar. Olá, eu sou a nutricionista Camille Ferronato, especialista em alimentação e empreendedorismo saudável e criadora da maior comunidade de empreendedorismo saudável através da formação Meu Negócio Saudável. E se você quer aprender mais sobre alimentação saudável, como criar um negócio saudável, se inscreva aqui no meu canal apertando aqui em inscreva-se e já ative o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos. E agora nós vamos então realmente colocar a mão na massa e produzir esse estrogonofe. Então vamos começar a nossa receita de estrogonofe fit com biomassa de banana verde. Então o primeiro passo que você vai fazer vai ser ligar a sua panela, porque a gente quer criar aquela crostinha naquele frango e deixar ele super saboroso. Então já liga a sua panela e deixa ela aquecendo. Nós vamos utilizar aqui o peito de frango. Este peito de frango aqui eu já te mostrei, já tivemos um vídeo aí te mostrando como que você pode fazer pra manter as propriedades e deixar o seu frango seguro. Ou seja, se pode ou não lavar este frango. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, já clica aqui no card, assista o vídeo pra que você aprenda se pode ou não e quais são os riscos da higienização errada do peito ou de qualquer parte aí do frango, ok? Então aqui nós temos o peito de frango. Todas as quantidades, a receita completa está aqui na descrição do vídeo, ok? Então pra que você possa fazer aí na sua casa é só você seguir as quantidades que estão aqui embaixo. Então o primeiro passo vai ser ligar a panela e nós vamos adicionar o azeite de oliva. Sempre nós vamos cozinhar com o azeite de oliva, porque é a melhor gordura, uma fonte de gordura mais natural e mais saudável. Que sim, pode ser utilizado em preparos pra realizar o cozimento. Não há problema nenhum, tá? Você não vai perder as propriedades do azeite ao fazer o cozimento com ele. Então, deixe a sua panela aquecer bem pra que a gente evite o excesso de água. É claro que pode acontecer de dar água no frango, porém o frango já é um pouco menos, né? A gente tem os riscos menores dele ficar duro, até porque o frango não fica duro, diferentemente da carne bovina. Se você fosse fazer um estrogonofe de carne bovina, você teria que deixar realmente a panela bem quente e a gente evitar ao máximo a água, porque isso vai acabar enrijecendo a carne. Com o frango isso não acontece, mas pra agilizar o nosso processo é interessante que a panela esteja bem quente, ok? Então, vamos, pra você saber se já está no ponto certo, é só você adicionar um pedaço aqui dentro e ver se ele vai já começar a dar aquela fritadinha ou se ele vai ainda estar, não vai cozinhar e não vai começar realmente a formar a crostinha. Ouviu? Se fez esse barulhinho aqui, é porque você já está pronto pra você ir adicionando o frango aqui e ele formando uma crostinha. Isso vai trazer muito sabor. Aqui o meu frango está sem nenhum tempero, tá? Eu vou temperar conforme eu for produzindo o nosso estrogonofe. E agora você vai perceber que por baixo já formou aquela crostinha maravilhosa e não deu água nenhuma aqui, porque eu não fiquei mexendo. É colocar o frango aqui e deixar ele quietinho. E eu vou mexer aqui agora pra você ver a crostinha. E agora que a gente já começou a formar essa crostinha aqui na carne, eu já vou adicionar o sal, ok? O sal acaba sendo a gosto, ok? Então é sempre interessante você colocar o sal e sempre experimentar a sua comida, tá? A gente sempre precisa experimentar. Tem alguns tipos de sal, tipo sal light, ele salga um pouco menos. O sal tradicional, ele salga ali o que a gente às vezes já está acostumado. Então isso pode acabar variando. Então vou adicionar o sal. E é sempre importante, gente, que falte um pouquinho de sal, porque você pode adicionar. Agora se você colocar já uma grande quantidade aqui, depois retirar o sal, não tem como, não é mesmo? E também já vou colocar a pimentinha do reino. Aqui você pode colocar o temperinho que você quiser. Eu amo a pimenta do reino, assim moidinha na hora. E está aqui. Agora é a gente deixar aqui quietinho ainda. Agora pode acontecer, sim, de juntar um pouquinho mais de água, porque a gente mexeu, mas está tudo certo. Deixa quietinho aqui, a gente só vai misturar por causa do sal. E deixa ele continuar criando a crostinha. Bom, então o nosso frango já está aqui com uma boa crostinha. Agora a gente vai adicionar a cebola, tá? Então vai adicionando a cebola. Mistura bem. Essa cebola aqui, a gente também quer que ela dê uma boa dourada, tá? Uma boa murchada, para fazer e deixar com aquele saborzinho incrível. Gente, temperinho natural é o que vai fazer a diferença nas suas receitas. Depois da cebola, nós vamos adicionar o alho. Aqui, ó, eu descasquei, coloquei nesse utensílio aqui, que é de amassar alho. Você pode utilizar o que você quiser, o que você tiver. Esse aqui é só você vir girando, com bastante pressão e força, e você vai ter um alho bem moidinho aqui e bem picado. E aí a gente adiciona esse alho aqui também, com diversas propriedades nutricionais, como anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, que vai trazer diversos benefícios, além de um sabor incrível para a nossa estrogonofe. O próximo passo, então, é a gente adicionar o tomate, tá? Então aqui o tomate está com casca e tudo, não precisa descascar, não precisa tirar a semente, aproveite ao máximo, evitando super o desperdício. Então aqui eu cortei, tá? O tomate. Você pode também bater o tomate, tá? Processar o tomate. Então aqui ele está picadinho, adiciona ele aqui e vamos deixar tudo isso aqui agora cozinhando. Eu não vou adicionar nada de água aqui ainda, porque o próprio tomate, ele vai liberar líquido. Então eu vou misturar aqui e vou dar uma tampada na panela e vou deixar tudo isso aqui cozinhando. Então agora que os alimentos aqui, ó, já estão bem cozidos, veja, o tomate ele já está se desmanchando, a cebola bem cozida, já está tudo bem fritinho, nós vamos adicionar a mostarda, tá? Sempre uma mostarda de boa qualidade, essa aqui é a mostarda amarela, poderia ser também a mostarda de jom, tá? Quando você, como que você vai saber se é uma mostarda de boa qualidade ou não? Quando você olhar na lista de ingredientes e não encontrar nenhum conservante, nenhum aromatizante, realmente apenas ingredientes naturais, ok? E também vamos adicionar um pouco de ketchup. O ketchup segue a mesma linha da mostarda, ok? Então sempre analisando a lista de ingredientes e você vai observar que existem algumas marcas que são melhores para você utilizar nas receitas saudáveis. Se no lugar aqui do ketchup você quisesse adicionar o extrato de tomate ou o molho de tomate, também poderia, desde que você olhe a lista de ingredientes desse alimento e veja que ele também não contém nenhum conservante, não contém aglutamato monossódico e nenhum acidulante ou conservante. Adicionado esses ingredientes nós vamos misturar e agora chegou a hora sim da gente adicionar um pouquinho de água para que isso aqui cozinhe, mas a gente não vai adicionar uma grande quantidade. Tem algumas pessoas que fazem estrogonofe utilizando amido de milho para engrossar e outras sem. Eu costumo fazer sem. Você aí costuma fazer de que forma? Eu costumo fazer sem o amido de milho. Então com a minha água que já está quente aqui eu vou adicionar apenas um pouco, tá? Só para cobrir o fundo. Vou misturar esses ingredientes e agora também eu já posso adicionar a minha biomassa de banana verde. E vamos conversar um pouquinho sobre a biomassa de banana verde. Você já conhece ou não? Essa aqui, conta para mim aqui nos comentários, essa daqui é uma biomassa que eu fiz e congelei, tá? É um tipo de alimento, a biomassa é um tipo de alimento proveniente do cozimento da banana verde. Então você cozinha a banana verde e você vai ter uma pastinha dessa cor assim, um marrom claro, um creme. Esse ingrediente aqui, ele é riquíssimo em fibras, em amido resistente. O amido resistente é um alimento que o nosso intestino não absorve. Ele apenas vai formar uma proteção, uma camada protetora, evitando a absorção de açúcares em excesso, de gordura. Então é ótimo para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão ou até para ajudar aí na boa saúde intestinal. Então se você quer conhecer mais sobre a biomassa de banana verde, quer aprender a fazer a biomassa de banana verde, me conta aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo para você, te contando todos os detalhes e te mostrando na prática. Nós vamos pegar essa biomassa que está aqui congelada, tá? Estava num potinho de café, como você pode ver. E nós vamos adicionar aqui dentro do estrogonofe. Qual será a função dessa biomassa? Ela vai trazer cremosidade, saúde e valor nutricional para a nossa receita. Muitas vezes a biomassa de banana verde substitui o creme de leite devido a sua cremosidade. Então aqui no seu estrogonofe, caso você queira fazer ele sem nada de creme de leite, você pode fazer utilizando apenas a biomassa. Se você quiser utilizar o creme de leite, saiba que adicionando a biomassa, você vai colocar uma quantidade bem menor, como aproximadamente a duas colheres de sopa apenas de creme de leite, só para deixar ele um pouquinho mais clarinho. Porque como não tem o creme de leite, vai ficar um estrogonofe mais escuro mesmo. Ok? Então vamos adicionar a biomassa aqui dentro, misturar e deixar ela dissolvendo aqui mesmo, tá? Ela vai derreter e vai dissolver aqui. E a gente é só tampar a panela e deixar aqui essa biomassa aqui derretendo. Ó, ela já está derretendo, ela vai derretendo aqui dentro e vai incorporando no nosso estrogonofe. E ficou pronto o nosso estrogonofe. Vamos dar uma olhadinha? Hum, que delícia! Ó, quando a gente vem mexendo nele, a gente consegue perceber que existe uma cremosidade. Perceba que ele sim está com uma cor mais escura, porque não tem o creme de leite. O meu eu vou fazer sem creme de leite, totalmente saudável, fit, sem praticamente nada de gordura. Mas se você quiser adicionar umas duas colherzinhas aqui, ok, tá bom? Então, pessoal, esse estrogonofe aqui você pode acompanhar com diversos preparos. Um arroz, aí pode ser um arroz branco, um arroz integral, um arroz colorido, né? Você pode também acompanhar com algum purê, tá? Então fique à vontade aí para usar a sua criatividade e consumir esse estrogonofe da melhor forma possível. E agora a gente vai para a melhor parte, não é mesmo? Aquela hora que vocês ficam babando ali do outro lado da câmera e eu daqui me delicio. Mas para você não babar, faça essa receita também, tá? Faça toda ela, me marque aí que eu quero ver você fazendo essa receita. Marca eu lá no meu Instagram, arroba nutricionista Camila, ok? E se você ficou com vontade e água na boca e quer aprender mais receitas como essa daqui, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixa seu like se você gostou dessa receita, viu? como é simples, como é fácil fazer preparos saudáveis e também ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. Hum, 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 hum. Sensacional! Se eu fosse você, eu faria o frango tá mega macio, um sabor incrível do nosso estrogonofe. Você vai gostar demais, eu tenho certeza que você vai arrasar, tanto para fazer para você e para a sua família, quanto também para colocar nas suas marquintinhas e fazer um sucesso com os seus clientes. Além de ser uma receita extremamente lucrativa para colocar dinheiro no seu bolso com a venda desses preparos saudáveis. Então, aqui está o nosso Estrogonofe Fit. Até o próximo vídeo!